Fala gurizada, bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê e esse aqui é o jogo T-Crew 2. E é isso aí, hoje nós estamos aí com um golfão, um GTI e a Clutch App. Vamos dar uma customizada e fazer duas corridinhas com ele, beleza? Aí ó, sente o motor. Bonito motor, e é isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, se inscrevam no canal, deixem um like, acionem o sininho de notificações aí para não perderem os vídeos que saem todos os dias, beleza? E compartilhem os vídeos aí com o pessoal e a gurizada de vocês que isso ajuda muito o canal a crescer e se desenvolver. Show? Vamos nessa, vamos para a customização. Tchau. 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 É isso aí. Customização feita. Tá bonitão agora com uns body kits de frente aqui. Body kit não, né? Uma saia de frente, uma saia lateral. Uma pequena saia traseira, um aerofolezinho. Fibra de carbono É, isso aí tá bem bacana Ficou bacana o nosso carro Agora, vamos escolher uma corrida Beleza, eu quero ver se a gente corre Contra a nossa Porsche de novo, que a nossa Porsche é bem rápida Ih, surgiu um cara bem aqui Pera aí Ah, um Coniseg Aguira R Se eu não me engano, ali da frente E é isso aí Vamos escolher uma corrida e vamos lá Isso aí, tô aqui então Vamos ver como é que o carro é por dentro, que eu ainda não vi Né Ele é câmbio Ah, ele é aqui o câmbio É, vou ter que correr na borboleta Estamos chegando aqui então No nosso local, né Tomara que a gente corre contra a nossa Porsche Porque aí a corrida vai ser bem bacana Olha, 280 para 280 Então, a situação tá bem igualada Vai ser uma corrida bem pegada Opa, não é câmbio e manopla Tô acostumado sempre fazendo a manopla Mas aqui vai ser a borboleta Aqui o golfão é a borboleta Beleza? Vamos lá 3, 2, 1 O navego special número 4 do US Pintura do Oeste No Grand Canyon, no Arizona São 6 mil metros de profundidade 29 quilômetros de largura E 6 milhões de anos de idade É, realmente estamos correndo contra a nossa Porsche E ela tá voando E ela tá voando Tô tentando encostar Tendo uma série de cruz bem fechadinha ali na frente Encostamos na nossa própria Porsche A corrida tá pegada Tá bem bonita essa corrida É, ratiei feio nessa curva, hein Acho que não buscamos mais Ué? O carro se perdeu? Não entendi o que aconteceu Mas o carro se perdeu ali e foi pro brejo É, a Porsche tá muito na nossa frente É, a Porsche tá muito na nossa frente Que chefe do em, né É, vamos lá É, vamos lá É, vamos lá Abertura Foi quase, 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 faltou um pouquinho de nada, gurizada Mas acontece, a gente foi derrotado já duas vezes, né, num outro vídeo a gente também foi derrotado pela nossa própria Porsche E aí eu tive que caprichar na pilotagem pra conseguir derrotar ela E é o que eu vou fazer agora, nós vamos de novo, mas vou assim, ó, no fino do fino pra conseguir vencer ela Tá, gurizada, vamos lá, fino do fino agora, essa pilotagem tem que ser perfeita E a nossa Porsche anda pra caramba, ainda mais pelo piloto que nem eu, né Não, só que não, mas ela anda, ó, engrudadinha ali na gente 29 quilômetros de largura e 6 milhões de anos de idade 30 quilômetros de largura e 15 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 quilômetros de largura Vamos lá. É isso aí. Consegui passar. Agora preciso tomar cuidado. Achei que eu ia escorregar aqui ainda a outra correnta. Ai, ah, ah. Vou correr a toda. A ver se eu consigo buscar. Vamos lá, pega ela. Tem que pegar essa Porsche. Vamos lá. Vamos, 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 que dá. Ah, e apelei demais, lancei já no meio da corrida, tá, porque não tem porquê de vocês ouvirem aquela mesma conversinha que ele sempre fala no início sobre os cânions. Vamos ver o que tem que sair agora, porque a situação tá pesada. Vamos. Eita. Se agora tá difícil, depois imagina a gente enfrentando o próprio Golf, com esse tipo de pilotagem que eu tô fazendo aqui. Vai ser bem mais complicado. Ai. Achei que eu ia sair ali. Agora a gente deu uma leve distanciada da Porsche, tô vendo ali no minimapa. Isso até que é bom. Não é ruim. Mas lembrando que ainda a gente tá recém em 50% da corrida aí. Ele vem com tudo. Então a escolha tá sempre com pra vencer, né, independente de contra quem seja. Agora a gente está recém em 50% da Porsche, tá, porque eu acho que a distância é bacana dela. Mas mesmo assim eu vou sentar o pé. E a próxima tem que ser ainda mais difícil. Segura o carro. Eu tô 266 num Golf. E foi por aqui que eu cometi aquele erro gravezinho. Ai, 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 ai. Tomei um escorregão. Quase na linha de chegada. Qual piloto vai registrar o seu recorde? Foi, finalmente. Conseguimos. Suei a camisa pra ganhar essa. Suei muito pra ganhar. Vamos pegar aqui, ó. Ganhamos vários dourados. Coisa pra substituir. Mas foi bem complicado. É, acho que tive que correr três vezes, se não me engano, né. Mas é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Valeu e até a próxima. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.